Meu Deus, hoje aérea sensacional, vai pra trás, pra trás, pra trás! Olá, olá a todos! Chegamos com o território do NBB Caixa, eu sou Rodrigo Lazzarini, ao meu lado Douglas Carrareto para mais um podcast da Bola Laranja, né Doug? Tudo bom com você? Beleza, Laza, vamos pra mais um aqui. Tudo tranquilo, um podcast pós-feriado, com feriado na semana. Naquele jeitão, né? Chega no final de ano, a gente vai deixar o clima mais gostoso, mais natalino aqui, né? Você viajou? Eu viajei, graças a Deus, tudo certo, deu pra dar aquela recarregada propícia pra semana, certo? É, isso aí, pra todo mundo começar já ligadão. Naquele jeito. Doug, tivemos queda de invictos, viradas, jogadas espetaculares, chovendo molhado, hein? É, pois é, a gente sempre fala isso, né? A gente vai até economizar as palavras e vamos realmente partir pra análise. Com certeza. Mas, antes, né? Vamos começar com aquilo que você já tá acostumado. Nós vamos falar do King of the Week da Budweiser, né? Quem que será que foi o eleito jogador da semana, o craque que fez a diferença? Posso falar? Pode falar. Conte com os nossos votos, né? Tivemos os especialistas, como a gente sempre fala. Deixa claro aqui que os comentaristas fizeram os seus votos. E o eleito foi... Fulvio! Fulvio do Moji. Grande Fulvio, armador experiente. Um cara que tá substituindo o Alexei à altura, né? A gente sabe que o Alexei foi contratado pra conduzir essa equipe do Moji. O Fulvio tá levando. Inclusive, né? A gente vai destacar, né? Os outros quando ganharam por unanimidade, a gente falou também. O Fulvio teve três votos. O outro voto vale a menção honrosa ao Iago Matheus, armador do Paulistano, que também teve uma atuação espetacular. Nós vamos destrinchar mais esse jogo do Paulistano com o Franca. Mas falando do Fulvio, Doug, uma vitória importantíssima do Moji fora de casa, pra cima do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, assim, são dois times que a gente vai ter que destacar e muito aqui nesse podcast. É, o Fulvio fez o que foi incumbido pra ele, né? Que realmente essa função de liderar, mas sempre ao lado do Alexei, né? Agora que o Alexei não tá, ele realmente assumiu essa função de principal organizador, principal criador de jogadas, cabeça pensante. E o resultado tá aí, né? Só que a gente tá vendo um Fulvio diferente nessa temporada, né? Um Fulvio mais leve. E sabe uma coisa, Doug? A gente gosta, né? Existe um programa, até vou falar pros nossos ouvintes aqui. O nome dele é Synergy, né? Que as pessoas acompanham, são estatísticas avançadas, especialistas, né? Que colocam as situações de jogo. O Fulvio que, na carreira dele inteira, né? O que mais consagrou ele... Lógico, a gente sabe dos passes mirabolantes do Magic, Fulvio, mas o jogo ali de pick and roll, aquele clássico, arroz com feijão, Doug, sempre deu muito certo na carreira do Fulvio e tá dando muito certo no Moji com o Gruber, né? A gente vê com essa... No Synergy deu pra ver que quando o Moji tem a posse e usa do artefato do pick and roll, o Moji consegue ter uma vantagem, principalmente com o Fulvio tirando passes da cartola, que ele sabe fazer de melhor. É, exatamente. É o que ele faz de melhor. E você vê que sempre que ele teve pivôs, bons pivôs, né? Ao lado dele. Então a gente vai lembrar do Murilo na época do São José. Vai lembrar em Brasília, quando ele tava... Em Brasília que tava com o Lucas Mariano, que inclusive nessa temporada o Lucas Mariano foi eleito o melhor pivô. Sim. Ou seja, ele consagrou o Lucas Mariano também, consagrou o Murilo na época de São José, que o Murilo também teve aquela temporada no NBB4, que ele foi o melhor pivô, MVP, cestinha, jogador mais eficiente do campeonato. Então, e agora ele tá fazendo isso com o Gruber, né? Com o Gruber. É a primeira vez, na verdade, que ele faz com um jogador que é um quatro, né? Óbvio que ele já jogou com o Jefferson, já jogou com muitos alas pivôs bons, só que agora, nessa vez, agora ele tá jogando muito bem com o Gruber de dupla mesmo. Sim. E o Gruber tem a versatilidade também, né? Vale lembrar. Que ele tem a versatilidade de fazer tanto o pick and roll, que ele rola pra dentro, quanto o pick and pop, que ele rola pra fora, né? Rola aberto e recebe pra chutar. Tá sendo uma jogada que realmente tá funcionando muito pra Mogi. O resultado tá aí, né? Exatamente. O Guerrinha, a gente não pode também tirar os méritos, né? De Jorge Guerra, grande treinador do Mogi. Ele sabe como utilizar essas... Ele sabe utilizar as armas que ele tem na mão, né? Ele coloca o Luquinha ali pra correr, pra dar uma descansada no Fúvio, o Leste. Então, assim, são peças que o Mogi, que o Jorge Guerra, né? Fez esse encaixe no Mogi que vem aí, como a gente falou, surpreendeu o Flamengo fora de casa. É, ele sabe, né? E a gente já viu ele fazendo tanta coisa, tanto, entre aspas, milagre, assim, né? Já pegou... Eu lembro do NBB 5, em 2012, 2013, que ele levou um Bauru todo, assim, quebrado. Posso falar quebrado sem medo de errar. Tudo quebrado por conta de lesão. Eu lembro que estavam os dois fichas machucados. Tava o Larry. Eu lembro que nessa temporada, o Pilar, que a gente sabe que ele é um 3-4 ali, né? Um ala pivô. Ele tava armando naquele time. E o time foi pra semifinal. Eliminou Franca nas quartas. Foi pra semifinal, perdeu pra Uberlândia. Uberlândia por 3x0 na semi. Mas, assim, eu já me lembro dessa temporada. E fora o Flamengo... O Mogi do ano passado. O Mogi do ano que chegou na final, né? O ano que chegou na final também, com problema de lesão, também sem pivô. Também aquele negócio todo e eles conseguem fazer... O Guerrinha consegue fazer com que... Tirar o leite de pedra. Consegue tirar o leite de pedra. E só falando do Fulvio aqui, terminando... Vamos passar os números dele. A gente tá com a página dele aberta aqui, né, Lázaro? A gente já percebe as médias de 16,3 pontos, 4,3 rebotes, 5,3 assistências. Um aproveitamento de 50% na linha dos 3 pontos. Sendo que ele tá chutando 6,6 bolas de 3 por jogo. Então, ele mete 3,3 por partida. Isso é muito bom. E a gente pega os números do Fulvio. Essa é a melhor... Lembra? Fulvio, 38 anos nas costas. É, nem falamos ainda. Essa é a melhor média de toda temporada... De toda a sua carreira dentro do NBK. É. Então, a sua maior pontuação de 16 pontos de média é maior do que todas as outras edições. É por isso que dá pra gente falar que é um Fulvio diferente, né? É um Fulvio que agora tá... Tá pontuando aqui. Tá pontuando, exatamente. A maior média dele, e até pouco tempo atrás, ele tava... É que essa média de assistências dele subiu pra 5,3. Sim. Mas algumas rodadas atrás, essa média tava menor. E também era a menor em assistências da história dele, na carreira dele. Sim. Então, ele tava com a maior média de pontos na carreira e com a menor média de assistências. Ou seja, é um Fulvio que agora tá precisando pontuar. É o bug do Belenio, né? Porque a gente inverte a... Exatamente, exatamente. E você vê que tá dando... O resultado tá aí, né? O resultado tá aí. Tá chamando, tá... Assim... É difícil a gente até falar, né? Que o Fulvio teve que mudar, que ele teve que se adaptar. Eu não acho que é isso. Eu acho que ele se adaptou pela necessidade do time. É um cara que vai... Que tem um poder de finalização bom, apesar de ser um melhor passador, né? Tem um poder de finalização bom. E tá fazendo... Os números estão aí pra provar e os resultados, né? Ele tá sendo clutch, né? Na hora que precisa dele. Ele tá metendo as bolas, tá chamando, tá metendo lance livre. Que também é muito importante. Só nessa temporada, por exemplo, 94%. 94,6% de aproveitamento no lance livre. Não adianta fazer muita falta no Fulvio. O Rek a Fulvio não tá... O Rek a Fulvio não tá rolando. Mas é isso aí. E vale a gente destacar, Doug, que o Mogi aqui, ele tá ocupando a quarta posição, né? Hoje, quem tá ouvindo esse podcast no dia, que ele saiu na segunda-feira, o Mogi, né? Enfrentou o Flamengo na sexta-feira, venceu. Mais uma vez, a gente repete, fora de casa. O Mogi é o quarto colocado. Então, aqui, se o campeonato acabasse hoje, teria mando de Super 8, né? A gente vai falar também de Super 8, que tá chegando aí em janeiro. Então, assim, Mogi, grande surpresa. E quem sabe ali, a hora que a gente sabe que chega um playoff, que chega uma Copa Super 8, é outro campeonato. É outro campeonato. E acho que é sobre isso que a gente tem que falar, Alasá. Sim. Colocar Mogi e também, né, emendando aqui já um no outro, do Paulistano. Mogi e Paulistano são candidatos ao título? Eu te pergunto. Vou te falar uma coisa. 25% de chance. É. Tá em quarta, outro terceiro. É, é isso. Pouco em cima do muro? É. Não, eu não fico em cima do muro. Por quê? Porque eu acho que eles são candidatos ao título, sim. Sim? É o que você falou, um playoff, quando o Jeque chega no playoff, muda tudo. É outro campeonato. É outro campeonato. E a gente tá vendo que o Mogi, que esse Mogi agora tá ganhando todos esses jogos, ganhando o Flamengo, ganhando o São Paulo, ganhando de vários clubes fortes. A gente vê que num playoff eles vão desempenhar. Eles vão desempenhar. Ainda mais que tem no mando de quadra. Então a gente sabe que o Hugão vai ficar lotado, né? O Paulistano também, então... É um time que vai encaixar ainda mais, né? Vai se adaptar com o Fabrício e Paranhos agora, que no começo eles estavam sem Fabrício e Paranhos, né? Com o Fabrício e Paranhos a coisa já mudou. O Fabrício é um cara que acrescenta demais pro time. Então eu acho que esse time lá na frente, pelo que vem provando agora... E vale lembrar, por exemplo, Douglas, eu fiz inclusive o jogo Mogi e Franca, foi 5 pontos apenas pro Franca, 95 ou 90. Não é fácil você fazer 90 pontos dentro do Pedrocão. É. Então, assim, é um Mogi totalmente reformulado e que a gente falou, guerra tá tirando leite de pedra nesse elenco aí. Não, e a gente... E você falou de fazer 90 pontos no Pedrocão, contra o Flamengo, fora de casa, no Rio de Janeiro, ele sofreu só 74, né? A gente já sabe do poder... A gente sabe que o Flamengo é um dos melhores ataques do NBB Caixa, segurar menos de 80 pontos É um dos melhores elencos, né? A gente tá falando aqui de candidato ao título, é que é óbvio que antes do campeonato começar, todo mundo já coloca, né? Inclusive nós, né? Não tem nem como negar. Coloca Flamengo, Franca, Minas ali, né? Pela potência dos elencos, a gente coloca eles já como candidatos ao título natural, né? Mas agora provando, provando mesmo, o Mogi tá provando que vai poder brigar, porque já bateu de frente com todos eles. E tem a experiência, né? Tem a experiência de jogadores, e a gente sabe, por exemplo, que nos playoffs, o Alexei tá de volta, é um time completo, o Mogi vai tá com o elenco completo nessa reta final. Exatamente. E agora também o Paulistano, né? Paulistano, exatamente. O que o Paulistano fez no final de semana é de encher os olhos. Encher os olhos do fã de basquete, mais do que os torcedores do Paulistano, enfim, encher os olhos do fã de basquete. Show de enterradas. Show de enterradas. Eu achei que fosse campeonato de enterrada ali. É, tava com cara, né? Tava cavando a dele, né? Eu achei, né? Você viu? Você viu? Tá jogando muito, hein? Você lembra que eu brinquei ainda? Você viu que o Lebron James deu uma parecida na sexta-feira, né? Sim, sim. Meio que passando no meio do garrafão, estampou ali. É. Solano falou... Ah, me inspirei. É. Pô, e você vê que ele pula de longe, hein? Pula de longe. Pula de longe. Um cara pra altura que ele tem, né? Pequeno. Solano é mais baixo que a gente, né? É, mais baixo que a gente... Pô, é que a gente é gigante, né? A gente é gigantesca. Mas ainda sobre isso, sobre esse jogo, a gente tá falando do Solano, vale destacar e muito a atuação dele junto com o Iago, né? Sim. Os dois ali tomaram conta. O Iago que rolou todo aquele clímax antes do jogo ali, pelas declarações que ele deu, né? Pra gente aqui no... A gente postou as artes lá no Instagram do NBB. Também no nosso site uma matéria dele falando sobre a relação dele com o Franca. Que ali na quadra, na hora do jogo, pode ser hostil, né? Que a torcida xinga, vai xingar, não sei o quê. Mas é porque respeita. Acabou o jogo, ele tem carinho por todo mundo, ele respeita bastante a cidade. Tira foto com todo mundo. Mas, toda a pressão dele não funcionou, né? Não funcionou. Porque parece que realmente ele usou isso como combustível. Sim. No final, meteu o lance livre, puxou contra-ataque, infiltrou, meteu bola de três. Monstrinho foi realmente um monstrinho. 17 pontos, 9 assistências pro Iago. Vale destacar muito que ele fez o time jogar. Encaixou, né? Parece que esse time do Regis também, aos poucos ali, foi buscando... O Regis trouxe novas peças, como o Kevin Foster, por exemplo. Que ainda eu acho que não deu muito certo. O Ruivo, apesar de ter cometido uma falta ali, um pouco... A gente não pode falar infantil, mas uma falta desnecessária. Quase custou a vitória do Paulo Estano, a falta que o Ruivo fez. Só que o Ruivo entrou muito bem no jogo. Vale destacar, ele meteu umas bolas... Quando o jogo tava mais apertado... Então, assim, foi um cara que mudou também a velocidade. Porque eu acho que o Regis tá tentando essa formação. Ele tava em quadra. Mais leve, né? O Solano, Iago e o Ruivo são três caras que levam a bola. São três caras que têm uma visão diferenciada de jogo. Velozes, né? Ele consegue espaçar a quadra muito. O Ruivo é um armador maior, né? Também, de repente, dá pra ele se virar na defesa marcando um cara maior. Ou ele tava marcando o David Jackson. Então, assim, o Iago dava o primeiro combate no Elinho. E o Ruivo ficava no David Jackson. É, é uma formação que ele vai usar bastante. Ele vai usar bastante essa. Ele já tá usando, né? Já tá usando. E acho que a hora que o Kevin Foster entrar mais... Porque a gente lembra, ele estreou na semana passada contra o Bauru. Foi apenas o segundo jogo. Ele não teve tanta minutagem, não teve tanta oportunidade. Mas, assim, quando ele entrou, ele tava meio perdido, parecia. É, não. Vai estar perdidão mesmo. Acabou de chegar, né? Acabou de chegar, né? Vale lembrar. O time nesse ritmo, né? É. O time nesse ritmo já é difícil pegar, né? Só pra gente explicar pro fã do NBB aqui no podcast, Doug, os times têm até o primeiro jogo do segundo turno pra inscrever jogador. Verdade, assim, antes do primeiro jogo do segundo turno, né? Isso, isso. Então, se o time joga amanhã, hoje é o último dia antes do segundo turno, o prazo pra documentação tá regularizado. Isso, tem que inscrever o jogador. Tem que inscrever o jogador antes, né? Vale lembrar. Então, teremos, talvez, algumas peças chegando, mudanças nos elenques. A gente até, no nosso site, tem uma matéria falando das novas contratações das equipes. Mas, falando desse jogo, Doug, acho que um paulistano mais regular, né? Durante todos os 40 minutos. Então, vale lembrar que o Franca abriu, desculpa, 13x0 no começo do jogo. O Regis parou o jogo, ficou, tava bem nervoso ali no tempo. Xingou até a quinta geração de todo mundo. Mas aí, o paulistano deu estralo, né? No segundo quarto, foi muito bem. Foram perdendo apenas por dois pontos. E aí, no terceiro quarto, o paulistano voltou arrasador. Não, foi, realmente, foi uma luta do paulistano ali pra superar esse início ruim, né? E conseguiu se virar bem. Vitão veio muito bem do banco. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Vale destacar muito o Vitão. Não, ele, digo mais, ele não começou no banco. Começou titular, começou Vitão e Dikembi. Ele tá saindo com o Vitão e Dikembi. Quem saiu do banco foi o Mike, que entrou muito bem também. Mas, Vitão e Dikembi, pô, Vitão fez duplo... Crias do paulistano. É, crias do paulistano. Vitão teve um aproveitamento incrível nos chutes, né? Meteu bolas importantes. Ó, a gente vê, no fio de gol dele total, oito arremessadas pra sete acertos, né? Sendo três pra quatro de três. E foi importante. Foi um momento... Ele meteu as três bolas no terceiro quarto. Isso. Então, foi um momento... Foi uma sequência ali também, né? Que ele sentiu o jogo ali. Então, assim, você começar com esses dois jogadores que estavam acostumados a sair do banco, né? Que é o Vitão e o Dikembi. Estavam saindo do banco sempre. Colocou eles de titular. Já. Já estão correspondendo. E vindo do banco ainda o Mike, que entrou muito bem, por sinal. domina ali na tábua. Ele dificulta muito o trabalho do ataque do adversário. Oito rebotos pro Mike. E o pick and roll dele também é isso, né? Ele vai fazer... Vai sempre rolar pra dentro, né? E vai ser a opção sempre ali numa ponte aérea ou numa assistência, quando o cara estiver infiltrando. E fica muito mais fácil você ter um cara como o Dikembi, como o Mike, batendo pick and roll ali pra Iago e Solano, né? Sim. Que são caras que sabem usar e que tem um poder de finalização absurdo, né? Então, assim... O Solano tirou umas bolas absurdas. É assim, é. Um é de buzzer do intervalo, que ele dá um step-back de três maravilhoso. Então, você vê assim, o Paulistano tem armas. Tem armas que faz o time ser muito difícil de ser marcado. Sendo que aqui, nessa nossa resenha, a gente ainda nem falou do Coleman, né? Do Coleman. Exato. Nem falamos dele ainda, que é um cara que também está jogando muito pelo Paulistano. Nesse jogo, não jogou tão bem, mas sacou aquela bola de três ali também no último quarto ali. O clutch ali. Clutch. Clutch. Aquela bola... Podemos dizer que aquela bola ganhou o jogo. Dagger, né? Deu dagger. Deu que deu... Dagger, né? Pô, o Franca correu atrás. Franca teve a chance ainda. Teve a chance na última bola. Vale lembrar. Teve a chance. O Elinho desperdiçou os dois anos livres. Isso, isso. Que empataria o jogo. Isso, isso. Então, é isso que a gente comentou da falta do Ruivo. Só pra contextualizar pra quem não assistiu o jogo, foi uma falta antidesportiva, faltando 20 segundos. Puxou a camisa. Puxou a camisa do Elinho. Meu Deus. O Elinho teve os dois anos livres. Errou. Errou os dois. Franca conseguiu. Franca teve a posse ainda. E aí... E aí o Jackson rodou a bola. O Lucas Dias arremessou. Errou. Franca conseguiu o rebote ofensivo. Caiu nas mãos do David Jackson. Mas aí ele errou a bola de três. Errou a bola. Pra empatar e levar pra prorrogação. Então... Olha... Foi um jogo que tirou o fôlego pra começar o sábado bem, né? Nossa. Abriu o apetite esse jogo no sábado. Pois é. Não, foi... Assim... Acho que dá pra dizer que foi o melhor jogo da temporada? Eu acho que foi o melhor jogo. Já tivemos prorrogações. Tivemos duas prorrogações. Mas o nível de jogo... Sim. Alto nível. O ginásio cheio. As duas equipes... A atmosfera. A gente lembra que o Paulistano quebrou a invencibilidade do Franca, né? Era o melhor início da história do Franca no NBB Caixa, com sete vitórias. É. O Paulistano foi lá e quebrou. Quebrou. Justamente jogando fora de casa. Esse confronto tem bastante história já, hein? Tem história. Então, o que é isso? Já teve aquela série lá de playoffs da temporada que o Iago começou, né? Que foi 2016, 2017. Teve o Super 8 na temporada passada, que o Franca levou a melhor. Teve Liga das Américas, que o Paulistano eliminou o Franca lá. Teve o Campeonato Paulista, que o Paulistano foi campeão... Lá, em Franca. E depois teve o Campeonato Paulista seguinte, que o Franca foi campeão... Aqui em São Paulo, é... Tá se criando uma rivalidade gostosa. Que isso, tá bem legal. E agora esse jogo aí que o Paulistano quebra a invencibilidade do Franca. Quais serão os próximos capítulos dessa série? Aguardaremos ansiosamente, talvez uma reedição de playoffs, vamos ver, né? Isso, não. E agora, voltando ao assunto que a gente citou no começo, né? Dessa resenha nossa aqui. Paulistano, pra mim, também vai brigar ali na frente. Vai brigar também. Pra mim, brigar pelo título. A gente falou, né? Mogi, quarto colocado. Paulistano, terceiro colocado. Apenas atrás de Franca, que é o líder. Flamengo, segundo colocado. Então, temos esse pelotão de frente aí pra... Né? Talvez um possível mando de quadra no Super 8. Isso. Então, são times que a gente vai ter que ficar de olho. Vale lembrar, hein? Não esqueçam, Super 8, na primeira semana de janeiro, pegando fogo aí, Doug. É. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão, venceu dentro de Franca, no Pedrocão. Exato. Qual que é a grande graça da Copa Super 8? A Copa Super 8 classifica os oito primeiros do primeiro turno pra um torneio de mata-mata. Um jogo só, perdeu tá fora. Mata-mata... Só mata. É. Só mata. Exatamente, só mata. E o time que for o campeão, né? Lembrando que os quatro primeiros, o G4 tem mando. Mando de quadra. Mando de quadra. Então, assim, perdeu, tá fora, ganhou, vai pra dentro. Quem? O campeão... Terá aquela vaga gostosa, né? Vaga na Champions League Américas, na próxima. Foi assim que o Flamengo garantiu a vaga dele, né? Sim. Vaga a presença dele na Champions League de agora. Ganhou o último Super 8 em Franca, contra o Franca. Sim. Então, vale... Vale muito. Vamos ficar na expectativa pra ver quem que vai levar esse ano, mas a Copa Super 8, no momento, pelo menos nesse primeiro turno, é a grande obsessão ali, é o que os clubes estão mais almejando. Com certeza. Porque, olha, consegui essa vaguinha antecipada na Champions League Américas. Já fica mais tranquilo ali pra um playoff, você não tem, né? Lógico que todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, mas assim, um objetivo da temporada já tá cumprido. Exato. No primeiro turno. Antes de começar o segundo turno, você já tá classificado. Então, o Super 8 é sim a obsessão da galera. Muito bem. Doug, pra gente ilustrar e fechar ainda mais essa resenha, X1 de hoje vem especial também, hein? Já falamos de paulistano pra caramba aqui, né? Tá em grande fase. Já deu um semi-spoiler. Falamos do menino. Falamos do menino. Com quem que é? Com quem que é? Iago Matheus com participação de Manu, hein? Manu, namorada? É, Manu deu uma declaração ali que você tem que, não pode perder. Não, não vou. Ok, ok. Mas ficou legal o papo, né? Ficou legal. Papo bem gostoso. Gravamos lá com o Iago também. Então, ele fala de seleção, fala de Copa do Mundo. É verdade, né? Fala também de toda essa trajetória dele, desde quando ele começou lá em Tupã, Palmeiras, e esse momento dele do paulistano. Legal. Acho que a gente tem que curtir agora essa entrevista com o Iago Matheus. Então, vamos curtir. Então, vamos parar de falar e vamos curtir. Exatamente. Valeu, Dom. Valeu. Tamo junto. Curte aí. Um abraço. Bom, chegamos com o X1 aqui no território NBB. Eu estou ao lado do armador do paulistano, o Iago Matheus. Tudo bom com você, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Tamo aí. E você? Tudo certo. Graças a Deus também. Iago, aqui o intuito é a gente falar da vida. Vamos deixar um pouco a quadra de lado, que a gente sabe que bola você tem. E eu queria que você contasse um pouco como que o basquete entrou na sua vida. Como que começou essa história lá em Tupã? Eu era bem jovem, acho que de 5 para 6 anos. Eu estudava numa creche e nessa creche tinha o basquete do meu irmão que jogava lá. Então, eu acabava meio que ficando muito tempo lá na quadra e acabei gostando, acabou dando resultado. Eu acabei me apaixonando por esse esporte. E como que é a sua relação com o seu irmão que você teve a oportunidade de jogar contra? Conta essa história, como que o seu irmão te levou para o basquete? Sim, foi meu irmão que me levou para o basquete, meu irmão que me levou para o Rio de Janeiro, para o Palmeiras. Então, é uma coisa que eu devo muito a ele. Ele me espelhou, ele me colocou e eu estou onde eu estou hoje. E uma das partes é por causa dele que me apresentou esse esporte, que me deu dica. E que me criou desde pequeno nesse mundo de basquete. Muito bem. E como que foi a sua transição do interior para São Paulo, quando você chegou no Palmeiras? Quem te trouxe? Como que foi isso? Foi meu irmão. Eu sou palmeirense, minha família é palmeirense. E ele conseguiu conversar com o técnico do Palmeiras, que na época era o Williams. Eu tinha 12 para 13 anos e eu acabei fazendo um teste, passando e já ficando por São Paulo. E aí você começa a jogar o Campeonato Paulista, tem um destaque, chega numa LDB. Eu queria que você falasse daquela sua primeira LDB. Como que foi para você a experiência? Sim, eu fui crescendo ao longo do tempo e com 14 anos eu já jogava no Sub-15, com 15 no Sub-16. Então, com 16 eu acabei jogando a LDB. Então, cara, foi bem difícil, na verdade. Eu sofri muito por conta que eu era muito novo, não tinha muita experiência, ainda não treinava com adulto. Na verdade, fazia alguns treinos, mas nada de interessante. Então, eu tive que dar a volta por cima, eu tive que dar meu jeito para jogar. E aquilo ali me mostrou o que era o basquete, porque eu joguei contra jogadores Jorginho, Cagias, contra times que hoje tem muitos jogadores no NBB e fora do NBB. Então, foi algo muito especial para mim. E aí a gente vem passando ao longo dos anos. O que mais te traz de lembranças boas dessa LDB? O que você carrega com você? Porque assim, você ganhou uma baita de uma experiência lá, como você falou, jogando com esses jogadores mais experientes. O que você carrega daquela LDB até hoje no seu jogo? Acho que a velocidade é algo que eu levo muita vantagem. E uma cena que me marcou, uma coisa que me marcou que eu levo até hoje, tanto aqui quanto na seleção, quanto em outros lugares, é nos momentos decisivos eu ser decisivo. Nos momentos decisivos, eu fazia as coisas. Não que o meu companheiro do lado não tenha qualidade, não que nada. Eu fui criado desse jeito no Palmeiras, eu fui criado desse jeito. No Rio de Janeiro, eu fui criado desse jeito. E aqui, eu fui criado desse jeito. Então, nos momentos difíceis, é um momento que eu tenho que aparecer em jogos difíceis, é um momento que eu tenho que jogar. Então, isso que da LDB, como todos os jogos eram difíceis para mim, eu era apenas um moleque de 16 anos. Eu acho que não fazia nem academia direito, não treinava com sub-17. Então, me colocou na LDB com 16 anos e eu já pude mostrar o que eu era com 16 anos. Então, isso para mim é uma coisa muito grande. E aí, chega o fatídico dia que você vai para o NBB, você faz a sua estreia no NBB. Como foi a sua sensação estreando na maior competição de basquete do Brasil? Eu cheguei aqui, acho que treinei cinco dias no máximo e já teve jogo. Então, estava meio com a cabeça voada, treinando com o time profissional. E você jogava no Juvenil também ainda, né? Aqui no Porto Sano. É, quando eu cheguei, eu acabei fazendo alguns jogos do Juvenil. E na minha estreia, eu pude jogar, pude fazer, acho que fiz três pontos, uma boa de três pontos. E dei uma assistência que saiu no top 10 ainda da rodada. Então, foi uma coisa muito grande para mim. E ali, eu fui vendo o que é o basquete. Passei por momentos difíceis, teve jogos que eu não jogava, teve muitos jogos que eu não jogava. Então, são coisas que eu carrego dentro de mim que me fez crescer. O Gustavinho, que era meu técnico, acho que ele soube me dar oportunidade, mas também soube tirá-la de mim e mostrar, não, você ainda é muito moleque, você ainda tem que aprender muita coisa. E não é jogando, é treinando que você vai aprender. Então, isso são as brigas diárias que eu tive para poder chegar onde eu estou hoje. Fizeram crescer, você cresceu, com certeza. Para mim, foram coisas que lá atrás eu não entendia. E hoje em dia, eu falo, caramba, eu passei por tudo isso e hoje eu sou quem eu sou. Então, para mim, foram coisas que me marcaram. Bom, você falou do Gustavinho, um nome que acho que é fundamental nessa sua vinda para o profissional. Eu queria que você falasse um pouco dele. O que ele passou para você? Cara, eu cheguei aqui, eu lembro a primeira vez que eu encontrei ele. Eu cheguei para treinar, não conhecia o Paulistano ainda. E ele chegou em mim e simplesmente falou, Iago, não importa a idade que você tem, não importa se você estiver bem, eu vou te colocar para jogar e você vai jogar. E foi isso que ele fez. Me colocou para jogar de uma maneira que eu acho que poucos técnicos teriam coragem de colocar. Não só eu, mas todo jogador. Eu vim para o Paulistano com 17 anos e nacionais do campeonato, era um dos primeiros a entrar na quadra. Então, o que ele fez é uma coisa que vai ficar guardado não só para mim, mas para o basquete brasileiro. Ele mudou o jeito de pensar das coisas, mudou a filosofia, tanto que a gente tinha um time bem jovem. Acho que nas duas últimas temporadas o nosso time era um dos mais jovens e ele conseguiu fazer algo que quase ninguém nunca fez. Então, ele conseguiu mudar o pensamento de muitas coisas. É um cara que eu não tenho nada contra. Passei por dificuldade, passei por caramba, ia para casa, chegava em casa, chorava, falava, caramba, não entro na partida, o que eu estou fazendo de errado? E isso durante a temporada, quase a metade da temporada, eu não entrava no jogo na minha segunda temporada. Então, eu ficava, caramba, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? E é um cara que chegou no final da temporada, ele me colocava para jogar e simples assim, eu apenas jogava. Então, eu lembro até hoje que num jogo contra o Bauru, que eu acabei fazendo 31 pontos, fazia uns 3, 4 jogos que eu jogava 2 minutos, sem confiança nenhuma. E no jogo do Bauru, ele me colocou, me deixou na quadra, eu acabei fazendo 31 pontos. E no vestiário, ele falou para mim, agora muitas pessoas vão bater nas suas costas e falar bom jogo, mas quando você não está jogando, ninguém fez isso. Então, saiba estar com pessoas que te ajudam. Eu não te deixei jogar essas 3 partidas, porque eu sei que quando eu precisar de você, você vai estar disposto a mudar o jogo. Então, foi algo que me marcou, não só isso, mas muitas coisas. Ele é um cara excepcional, que eu devo muito, e qualquer lugar que eu estiver, eu vou lembrar dele. Com certeza. Você falou essa questão de mudar o jogo? Aquele jogo de Franca, eu acho que a gente tem que mencionar aqui nas quartas de final do NBB 9, que você entra no Pedrocão, Pedrocão lotado, mais de 5 mil pessoas. Você entra, muda o jogo, o Paulistano vence o jogo, vence a série. O que é o Iago daquela partida? O que você vê naquele Iago? É a oportunidade mesmo que você está falando, que o Gustavinho te dá? Sim, antes do jogo, era um jogo 5, eu acho que eu nunca tinha jogado com o ginásio tão cheio até ali. Foi um jogo 5, eu lembro que no aquecimento ele falou, Iago, eu vou precisar de você e esteja pronto. Você não sentiu pressão nenhuma, porque você entrou, meteu uma bola e matou outra. Então, aí eu fiquei, caramba, se ele está falando sério, não sei, vou continuar aquecendo. Continuo aquecendo e acho que o time tomou uma parcial bem grande, e do nada ele falou, vai Iago, eu acabei indo, acabei acertando duas bolas, três pontos em contra-ataque, que é uma coisa que eu faço desde o Palmeiras. Então, isso deu muita confiança e dali pra frente, ele me deixou na quadra, eu acabei jogando e foi uma coisa que vai ficar na memória. Aquele jogo, você acha que foi a virada da sua vida? Você falou, meu, agora eu cheguei, eu sou um jogador profissional, eu estou aqui. Se foi o seu cartão de visita, você acha? Pra quem não conhecia o Iago Matheus ainda? Tanto que no jogo 4 a gente perdeu aqui de não sei quantos pontos, e eu acabei fazendo 24 pontos no jogo 4, mas a gente perdeu de 20 pontos, eu acho. E ali eu fui bem confiante, não sabia se eu ia entrar ou não, acho que não tinha como saber, mas eu fui bem confiante pra mudar, pra fazer história. Acho que ali eu pude ter o gosto do que é o basquete de verdade. A torcida contra outros jogadores que estão competindo comigo a qualquer momento, e dali em diante eu pude vivenciar o que é o basquete numa semifinal, numa final, nas quartas de finais. Acho que daquele dia em diante eu vi o que era basquete, e eu vi o que eu queria mostrar, que eu queria ser cada vez mais. Tanto que a gente perdeu aquele ano, e no ano seguinte fomos campeões. Então isso mostra o que os jogadores jovens que estavam nessa equipe e queriam ser campeão, queriam vencer qualquer pessoa, e foi isso que a gente fez. Exatamente, tinha você, Elinho, Lucas Dias, que era o núcleo jovem. E aí depois dessa virada você é campeão do NBB, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, a gente chega nessa parte de seleção brasileira agora, que você recentemente voltou da China, teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Eu queria que você falasse, aprofundasse bem, o que foi isso pra você? É o maior sonho da sua vida? Você realizou isso? Foi um sonho que eu pensava em realizar daqui a alguns anos, e eu acabei realizando apenas com 20 anos. Eu tava lá e falava, caramba, eu tô num mundial, eu tô vivendo isso, é uma coisa inesquecível. Antes do mundial teve um crossover no Gobert, né? Vamos falar disso aí, parabéns. Como foi pra você jogar com esses caras de NBA que você joga no videogame, que você assiste? Normal já? Tá tranquilo? Eu particularmente não sinto pressão, é bem difícil eu sentir alguma pressão assim. Eu sei que o cara é NBA, eu sei que o cara é isso, o melhor defensor, eu sei. Isso me dá mais vontade de jogar, então eu acabo fazendo coisas que nem eu sei explicar. Então me motiva muito esse tipo de coisa. E tá no mundial foi uma coisa não só pra mim, mas pra minha namorada, pra família dela, pra minha família. Foi um sonho que a gente viveu, nós todos ali, que foi muito grande. Foi um sonho que é pra poucos, e eu tive a felicidade de viver esse momento. O que mais te marcou nessa Copa do Mundo? Foram as viagens, foram os lugares, foram os jogos contra Antetokounmpo? O que mais me marcou foi que cada posse é a posse mais importante do jogo. Contra a Grécia, a gente ganhou o jogo numa posse. Contra a República Tcheca, a gente perdeu, não perdeu o jogo, mas eles fizeram uma parcial de 4x0 e a gente não conseguia fazer sexta. Eles fizeram 6x0 e ali a gente não recuperou, perdemos bola, eles castigaram a gente. Então o que eu mais aprendi nesse mundial foi que cada posse é a posse mais importante do jogo. Você tem que escolher muito o que você vai fazer. Exatamente. Manu está aqui ao nosso lado. Manu, você gostou de Disney? Gostei, gostei bastante. Acho que era um sonho dele conhecer a Disney. E não é a Disney dos Estados Unidos, mas é um pedacinho da Disney só pelo castelo que tem. Acho que já qualquer pessoa fica louca. Você gostou passear lá? Nossa, eu fiquei maluco. Chegamos lá de manhã, é um sol do caramba. Nossa, eu fiquei maluco. Para mim, eu ficava o dia inteiro naquele parque. Deu para ir nas montanhas russas da vida, as coisas, tudo? A gente foi em uma lá, mas não deu muito tempo que a gente tinha voo. Mas é um lugar, não ali, não sei, mas Disney é um lugar que eu vou nos próximos anos, que eu vou bastante. Que é um lugar que eu gostei bastante. E é um lugar que eu estou ali, o tempo vai passando. E quando eu vou ver já é noite, eu já estou muito descansado e preciso dormir, é um lugar bem legal. É, foi bem divertido. E agora sim, a gente chegando na parte final, o que a gente pode esperar desse Iago, dessa temporada, mais maduro, mais experiente, com uma Copa do Mundo no currículo? Pode esperar o meu jeito de ser. Eu sou um cara que estou ali, estou fazendo o que eu amo e estou me divertindo. E quanto mais eu me divirto, melhor eu fico. Então, lógico que tem responsabilidade, tem isso, tem aquilo. Mas é, eu estou ali, eu estou fazendo o que eu amo e eu quero vencer sempre. Então, o que pode esperar do Iago é um jogador mais consciente, mais treinado. É uma coisa que eu melhorei muito, que foi treinar bastante. E com mais experiência, mais alegria, ousadia, diversão, vai ser sempre a mesma. Muito bem, vamos esperar um Iago alegre em quadra. Para a gente fechar, um bate-bola. Eu vou te perguntar, você responde rapidão. Sua série de TV favorita? A Casa de Papel. Seu lugar favorito no mundo? Casa da Manoela. Sua cor favorita? Vermelho. Sua comida preferida? Tem duas. Pode falar as duas. Estrogonofe e qualquer tipo de carne frita. Ou churrasco. Churrasco, boa. Estrogonofe é a minha também. Seu ídolo? Meu ídolo? Neymar. Neymar. Quem é sua inspiração no basquete? Minha família. Seu irmão? É a minha família, porque não só ele joga. Exato. Várias pessoas jogam. Muito bem, sua família mandou bem. Seu melhor amigo? Meu irmão e Manoela. Uma palavra que define Iago Matheus. Alegria. É isso. Esse foi Iago Matheus, armador do Paulo de Sano. Iago, muito obrigado. Tamo junto, pai. Abraço. Valeu. O NBB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Caixa, Budweiser, Infraero, Nike e Penalti. E os apoios de Unissal, Açúcar Guarani e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Meu Deus, hoje a aérea seis assomada três, para três, para três, para três!